Música Bem vindo a mais um Mundo Pet, você que está em casa que também adora os animais como eu, as vezes tem muitas curiosidades, não é? Você já parou para pensar os bastidores de um zoológico? Pois é, a gente está aqui no zoológico de São José do Rio Preto e vamos agora lá para o centro veterinário, conversar com o responsável para mostrar onde são cuidados os bebezinhos que chegam aqui e também aqueles resgatados. Vamos lá! E agora a gente vai começar por aqui, olha, pela sala veterinária, esse é o Dr. Bernard, ele é o responsável aqui por cuidar dos bichinhos e nessa sala passam tanto os animais resgatados quanto os animais que moram aqui no zoológico. É isso, Dr., todos são tratados aqui? Sim, aqui é onde trata de tudo. Agora, hoje a maior parte do atendimento, eu acredito que em torno de 80% até 90% dos tratamentos é de animais que vêm de fora através da polícia ambiental principalmente. Então, por exemplo, um animal silvestre, um exemplo, é atropelado, a polícia traz eles para vocês aqui e os pequenos procedimentos já são feitos na hora. E depois esse animal volta para a natureza ou ele fica aqui no zoológico? Então, é, tanto a polícia ambiental, às vezes o bombeiro resgata, mas sempre encaminha para a polícia ambiental e a polícia ambiental vem para cá. Sim, a intenção é sempre fazer com que o animal retorne à natureza, né? Isso é o... toda a nossa ambição é essa. Agora, animais que não têm... que são mutilados, por exemplo, filhotes também que são tratados aqui e depois se tornam muito mansos, também não podem retornar. A gente tem, às vezes, por exemplo, eu tive bastante tempo corujas sem uma asa, então não tem como soltar. Então, acaba ficando no plantel do zoológico. Então, isso acontece bastante. Às vezes, pequenas mutilações impedem que o animal seja tão rápido, o rápido necessário para, por exemplo, capturar uma presa para se alimentar ou fugir do predador, né? Pelo contrário. Então, esse animal, se você retornar para a natureza, não vai ter nenhuma chance. Então, ele acaba ficando. Mas a intenção é sempre retornar esse animal para a natureza. Música Tem um lobo-guará aqui que perdeu a perna, quer dizer, um animal que vai ter que ficar mesmo em cativeiro ou aqui ou em outro zoológico, a gente não sabe. Porque, às vezes, não tem espaço aqui, a gente já tem um casal formado. Às vezes, tem outro zoológico que precisa. Um animal sem a pata vai sobreviver bem no zoológico. Para a exposição, às vezes, você pode fazer até um trabalho de educação ambiental explicando por que você deve tomar cuidado para não atropelar esses animais. E mostrar uma vítima ali desse atropelamento. A gente já teve vítima de queimada aqui que a gente fez isso. Deixou essa mensagem para as pessoas terem consciência e perceberem que tem consequências. Essas queimadas que, às vezes, se faz meio de forma fácil e as pessoas não pensam muito. Mais ou menos, quantos animais vivem aqui no zoológico hoje? Dá para fazer uma conta aí? Olha, do plantel, em torno de 250, 300 animais. Agora, aqui na clínica e quarentena, normalmente tem sempre em torno de 40, por aí. Sempre está esse número aí tratando. Agora que entra o período de reprodução, começa a aparecer muito filhote que foi encontrado. Às vezes, cai da árvore. As pessoas fazem uma reforma, não sabem que tem um ninho no telhado e acabam retirando e trazendo. Tem inúmeras causas. Até urubu, por exemplo, vem parar aqui, filhote. E esses animais acabam fazendo que aumente muito esse número nessa época. Tem algum bebezinho para a gente chegar perto? Temos, temos sim. Temos filhotes de tamanduá, de cachorro do mato, tem vários filhotes. Ah, eu quero todos. Vamos lá? Vamos lá. Gente, vocês estão acompanhando agora esse bichinho tomando mamadeira. Doutor, me explica. É um tatu? Não, não, é um tamanduazinho em bandeira. É um tatu? Não, não, é um tamanduazinho em bandeira. Vamos de novo, porque eu não sei a diferença de um tatu para um tamanduá. Então, vamos de novo. Olha só, um tamanduazinho tomando mamadeira. Isso mesmo, doutor? Ele acabou de chegar aqui? Não, ele já tem aqui umas duas semanas já, mas demora para ele se adaptar bem à mamadeira. Então, eles no começo resistem e você tem que ter muita paciência para dar mamadeira. E depois de um tempo eles pegam bem, mas no começo é bem complicado. E ele veio resgatado? O que aconteceu com ele? Foi encontrado, acho que nas costas da mãe, né? Essa aqui, você lembra? Foi em uma avenida de Votuporanga. A mãe já veio a óbito, né? Com atropelamento e ele foi encontrado agarrado no dorso da mãe. Como eles vivem, né? No primeiro ano de vida, agarrado no dorso da mãe. E aí, ele saiu do dorso da mãe e veio parar aqui sem mãe? Sem mãe. E aí, o que a gente pode fazer para amenizar aí a dor desse bichinho? Então, você vê que aqui tem um bichinho de pelúcia, né? É uma das táticas para que ele não sinta tão abandonado, né? Então, ele se agarra e uma das dificuldades é que ele faz isso com a gente também, né? Então, ele agarra no braço, agarra no... Esse aqui é até bonzinho, porque tem uns que machucam bastante nesse começo para até acostumar, né? Ele tem um pouquinho pequenininha, gente. Estão vendo ali? Olha isso! Olha lá, linguinha. Olha o olhinho dele, gente! Que graça! E esse, por exemplo, ele vai ficar aqui no zoológico? Ou vocês acham que dá para soltar? Eles têm um instinto muito forte de procurar o alimento deles, né? Daqui a pouco, nessa idade já, um pouquinho mais velho, você põe ele na terra e ele já fica cavando para achar cupim, formiga. Então, eles têm esse instinto bem preservado. Eles não precisam praticamente aprender isso aí. Então, você põe um cupim e vê se ele já está conseguindo se alimentar. O problema maior é que, se eles ficam muito mansos, isso acaba fazendo com que o risco de um acidente ou de alguma coisa assim seja grande. Ele se aproxime de alguma pessoa. Então, a gente tem que avaliar. Inclusive, parece uma contradição, mas a gente tem que tentar fazer com que ele não fique também muito apegado a nós. Perfeito, faz sentido. E aqui a gente pode dizer que é quase uma maternidade, né, doutor? Aqui tem o urubuzinho ali, tem o cachorrinho do mato. Aquela sala que fica a maioria dos filhotes, a gente chama de neonatologia, né? Porque é para os recém-nascidos, os filhotes. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto